Não são só nos grandes museus que a arte vive. Aliás, muito pelo contrário. Há tempo, São Paulo se transformou numa espécie de polo da arte de rua. Aqui, artistas se expressam da melhor maneira possível. De graça, para todos e a céu aberto. Abram-se as cortinas, o palco melhora, a rua está montada. Divirtam-se! O Grupo ONC existe já há dois anos, com essa iniciativa de levar música sentimental na rua. A gente toca na rua, tem muita proximidade, as pessoas vêm, as pessoas falam. Aqui é tudo de cara limpa, o pessoal terminou a apresentação, já vem, já abraça, já tira a foto. E esse é o contato que a gente gosta de manter. Uma arte boa, né? Muito obrigado! A gente mostra que a cultura pode estar em todo lugar. A gente tem que ocupar sim, a cultura tem que ocupar a rua. E esse é o nosso maior objetivo. Cara, de domingo a domingo, eu vivo só disso, eu sou artista de rua. Você me ensina a tocar uma música? Vou experimentar aqui, sou artista de rua, cara. Vifa só, você coloca uma música. Vifa só. Valeu, bom trabalho. Na rua que eu mais aprendi as coisas, que mais desenvolvi. Então, se você for eclético, você consegue dar uma boa resposta, um bom feedback. Acontece muita coisa inusitada na rua. Na rua você tem mais liberdade, porque ninguém te contratou. Se eu não cantasse ao vivo, eu não teria tanta repercussão. E... E aí, galera? Os meus shows particulares, que aqui é meu marketing. Eles estão hoje na faixa de 500 a 3 mil reais. Porque eu amo você muito, bebê. Que tem colaboração espontânea. Graças a Deus, hoje eu sou uma espada de samurai da arte, cara. O projeto do Ping Point é realmente trazer que as pessoas utilizem o espaço público por meio da mesa de ping-pong. A cidade é para as pessoas, não é para o carro, né? Então, eu acho que é importante ter essa coisa, assim, para as pessoas refletirem um pouco e conhecerem um pouco da cidade a pé, né? É o monumento das bitucas de cigarro. E aí, você foi coletando isso aqui o quê? Na rua, aqui mesmo? Só do museu. Os intelectuals que vêm ver obra de arte, vêm ver obra de Picasso e jogam bituca no chão. A arte é o que me dá o sustento para a minha casa. Eu tenho duas filhas, porque o povo entende que eu estou aqui, mas eu como. A moça. Não, obrigado. É assim. São Paulo é uma cidade de pessoas acolhedoras. E o turista, cara, quando ele vem em São Paulo, a primeira coisa que ele procura é onde tem um restaurante bacana e onde eu posso encontrar artista de rua. Como seis meninas, elas são três argentinas, somos dois xilenas e uma brasileira. Todas nós trabalhamos, na verdade, na rua, na rua. E nós todas nos auto-sustionamos juntas com o que temos ido recoletando. Da Poco, temos ido producendo nossos vestuários. Nosso ensaio é na rua, que a gente já demonstra, já mostra o nosso trabalho. É um novo público, está passando por acaso e é legal. Assim como a gente gosta de ser surpreendido na rua, gosto de surpreender as pessoas também. Toda vez que a gente reúne, pô, vamos para a rua, vamos para a rua. A gente está fazendo tudo meio na base, sem solo, não é meio no improviso, afinal é rock de rua. É mais legal do que rock de garagem. Na rua chega quem quer. Conforme a noite cai e o público muda, a arte de rua também se adapta. Agora ela ganha caráteres mais boêmios. A gente está seguindo rumo ao Centro Histórico de São Paulo, onde está acontecendo uma festa que reúne os principais grupos de arte independente da cidade. Acho que São Paulo está se parecendo bem aberto a exibir arte na rua. As superprefeituras agilizam, principalmente aqui no centro, na Sé. E eu acho que a galera está super aberta, todo mundo para e vê, e gosta, e elogia, sabe? Responde. Comecei esse projeto do ônibus hacker com mais um monte de gente. Esse ônibus foi comprado com financiamento coletivo. O fato dele ser um ônibus permite que a gente invada outros territórios, levando a essa proposta de entender a cultura hacker de uma forma mais ampla. O mais interessante mesmo é descompartimentar quem fica o teatro no teatro, a religião na igreja, o trabalho no escritório, sabe? Tudo isso descompartimentar. É bom desfigurar isso. Eu quero fazer um bambolê aí. Vamos aí? Vamos, vamos aí. Vamos aí, vamos aí. Olha essa pessoa. Genial, genial. Não, né? Valeu, querida. Essa é a arte da rua. Muito me encantaria se as praças nunca tivessem perdido o significado original delas, que ia ser o lugar do encontro, ia ser o lugar da celebração. Eu acho que a gente só está retomando uma coisa que sempre teve ali. Quanto alguns artistas querem apenas uns trocados para sobreviver ao dia a dia, outros vêm nas ruas uma possibilidade real de divulgação do seu trabalho e sonham com os grandes palcos holofotes. Tem aqueles que acham que o lugar da arte é na rua e fazem desse espaço uma resistência cultural e política. Independentemente das razões de cada um, fato é que quem ganha é a cidade, que segue transpirando a arte por todos os poros. De São Paulo, Vitor Sá para Telesur.